Momento de reflexão. D. Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, destaca a festa litúrgica desta quarta-feira. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Hoje um dia belíssimo. Exaltação da Santa Cruz. Toda cruz leva para a luz, leva para a ressurreição. Então a cruz é uma vitória sobre o mal e sobre o pecado. Vamos exaltar a Santa Cruz. É um caminho de glória. Jesus crucificado ressuscitou. E nós estamos vendo a exaltação da Santa Cruz. E a cruz é a alegria do mundo inteiro. Porque é um tesouro de salvação. É a exaltação do Filho de Deus. Cruz é o triunfo de Jesus. Ele triunfou na cruz. Vamos sempre fazer bem o sinal da cruz. Por quê? Porque estamos exaltando a Santíssima Trindade. A cruz é bênção. Cruz, caminho de luz e de ressurreição. E fique com Deus.